Apesar da madrugada gelada com mínimas de 3 graus negativos em São José dos Ausentes, as temperaturas subiram no período da tarde no estado. Os termômetros marcaram 23 graus e 4 décimos em Porto Alegre. Vamos ver agora como estará o tempo nesta quinta-feira. Amanhã o deslocamento de uma frente fria provoca chuva em praticamente todo o estado. Apenas em localidades no extremo sul e nas missões é que períodos de melhoria intercalam com baixa precipitação. No norte e noroeste há possibilidade de temporais isolados durante a tarde. Tempo chuvoso na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 20 graus. No litoral sul, curtos períodos de sol deixam as temperaturas amenas. A mínima é de 12 em Rio Grande. Chance de trovoadas no norte gaúcho. Os termômetros marcam 19 em Passo Fundo. Na campanha chove em todos os períodos. Faz 11 graus pela manhã em Santana do Livramento. A fronteira oeste tem pancadas de chuva pela manhã. Já na parte da tarde o sol volta a aparecer. Em Itaqui a máxima é de 19. Os alunos que estavam acampados desde 5 de maio na Faculdade de Direito da URGS desocuparam o prédio hoje. O grupo conseguiu anular um concurso para professor do curso considerado irregular pelos estudantes. No entanto, eles ainda permaneciam no local com outras reivindicações. Os estudantes conseguiram negociar com a reitoria e obtiveram a garantia de devolução de duas bolsas de extensão retiradas no início do ano. A presidenta do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito avalia o movimento. O balanço é isso, ele é positivo. Saber que a gente fez um movimento de 31 dias aqui dentro, sem causar um dano, sem ter uma desavença mesmo de entendimento. A gente foi só um movimento que foi se consolidando, se encontrando cada vez mais. Então, o que a gente tira daqui é que agora a nossa força vai ser direcionada a quem nos ouve e a quem está interessado e trata com seriedade essa pauta, que não é aqui dentro. É o Ministério Público, é a Advocacia Geral da União, é a URGS em termos de reitoria e quem mais estiver interessado a compor com a gente essa luta. Com 98% das obras concluídas, o Memorial Luiz Carlos Prestes está quase pronto. Ele vai mostrar ao público a história do gaúcho, que andou 25 mil quilômetros e marcou a história do Brasil. Grandes paredes vermelhas para o comunista mais famoso do país. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Memorial Luiz Carlos Prestes está com 98% das obras concluídas. Um espaço que vai retratar a trajetória do porto-alegrense que cruzou o país na coluna que levou seu nome. Um homem que ao longo do tempo lutou por uma nova sociedade, num prédio construído por Oscar Niemeyer. É a primeira obra, a única obra que temos em Porto Alegre do Oscar Niemeyer. Então, nós estamos juntando dois homens fantásticos de renome internacional aqui em Porto Alegre. A obra do projeto arquitetônico elaborada por Oscar Niemeyer, que conta a trajetória do Prestes, vai ser composta por uma galeria de fotos e de imagens, e o outro lado do museu, onde vai compor uma biblioteca, objetos, que nesse local também terá acesso às pessoas que quiserem expor obras relacionadas à história do movimento popular, à história da luta comunista, dos povos latino-americanos, dos povos do mundo em luta. Para a inauguração, restam ainda detalhes da iluminação e a constituição da fundação responsável por administrar o museu. E pensaremos aí, a partir disso, uma data de inauguração. Posso aproveitar e dizer que essas datas, existem algumas datas simbólicas. Uma delas é o dia 3 de janeiro, que é aniversário do camarada Prestes, que nasceu em 3 de janeiro de 1898, na rua Riachuelo. A outra é a data da sua morte, que é 7 de março de 1990, e a outra é dia 28 de outubro, que foi quando a coluna inicia em Santo Anjo. O legado de Prestes pertence ao povo brasileiro e aos gaúchos de onde ele nasceu e em Santo Anjo fez a coluna, a marcha da coluna Prestes. E isso está ligado à história da cidade, à história do Estado e à história do Brasil. O esporte como inclusão social. Este é o tema do TVR Repórter desta quarta-feira. O programa vai ao ar logo mais às 10 da noite. Muitos jovens e crianças que vivem nas periferias da cidade, em situação de vulnerabilidade social, estão expostos ao assédio do crime. O pequenino desse aqui que for criado num ambiente sadio, ele vai rejeitar lá adiante. Essa situação, ele não vai se deixar levar. Eu quero namorar, quero ter uma família e quero ter filhos também. Entre os 15 e os 29 anos, são a maioria das vítimas dos homicídios. E para mudar essa triste realidade, projetos sociais têm sido criados. E já tem dado resultado. O carro-chefe de tudo isso? O esporte. Sem atletismo, com certeza, nada do que eu tenho hoje eu teria. As crianças vêm de zonas de vulnerabilidade social e elas têm aqui a chance de transformar aqueles sonhos deles, que eles viram na TV, em realidade. Eles melhoraram muito a seriedade da aula, né? É bom dar essa mensagem para os pais e para as mães que o esporte não é só para ser campeão. É um estilo de vida. E este é o assunto do TVR Repórter de hoje. Só para reforçar então, o esporte como inclusão social tema do TVR Repórter de hoje vai ao ar logo mais às 10 da noite. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às 7h30 da noite. Até lá, boa noite para você.